Galera, acordei faz pouco tempo, já tomei café da manhã, coloquei minha roupa de guerra aqui E tô indo lá pra academia, vou dar uma organizada nos aparelhos lá Minha mãe já deu uma força lá e limpou ontem Aí hoje eu vou descer lá pra terminar de montar o rack que ficou faltando Aliás, o rack eu vou esperar o Matheus me ajudar porque ele é pesado Só que eu já vou montando de ombro que eu consigo carregar sozinho Tem que ir lá no depósito pra comprar uns parafusos também Então eu não quero sair tarde pra não correr o risco de encontrar ali fechado Mas é isso galera, vamos lá, vamos organizar isso aí Hoje é domingão, segunda-feira eu já quero que o pessoal vá lá com os equipamentos do novo já, entendeu? E é isso, vamos pra cima Meu, eu tenho que ver isso agora porque o salão aqui debaixo da academia não tem luz Então... Então já sabe né Melhor ver isso agora Pra evitar dor de cabeça Vou pegar esse estofado aqui Esse equipamento aqui de ombro que eu vou subir pra cima Só que eu preciso ali no depósito pra achar os parafusos Vou colocar os parafusos pra... pra tá colocando aqui O do banco já tem Vou subir esse negócio aqui de apoiar as anilhas, né? Esse aqui é de colocar anilha Esse aqui é o rack, né? Aqui também o restante dele Os estofados estão aqui no canto Eu deixei já bonitinho já, por exemplo, com parafusos, sabe? Pra quando eu for montar eu não ficar apanhando Tentando achar qual o parafuso que é o certo Mas é isso Meu, tô cansado, velho Meio que sono ainda, sabe? Só que eu dormi bem, mas sei lá Preguiça mesmo, né? Fazer o quê? Preguiçoso pra caralho Mas é isso Vou lá rapidão pegar esse parafuso Pelo menos eu acho que de ombro eu consigo Carregar sozinho Porra nenhuma Mas pelo menos já deixo no jeito já Pra quando o Matheus Vim aqui me ajudar Pra gente montar já mais fácil Desse o rack, né? Que eu vou substituir Eu não vou acrescentar Eu vou substituir Porque o que tá ali é muito ruim Mas vou deixar isso que é bom pra caralho E já era, só alegria Aí, acho que eu dei uma vacila, hein? Agora é 1h50 E eu jurava que o depósito fechava 2 horas Só que não tava aberto Vou ver mais dois aqui pertinho de casa Aí tomara que esteja aberto, hein? Porque porra Vou ficar puto Se não, vou ter que dar um jeito De achar na Na maletinha de ferramenta Acho que ela tem uns Uns parafusos lá perdidos Mano Resumindo Tomei no cu O depósito tá tudo fechado Vou ter que Dar um jeito de achar uns parafusos lá na Na maletinha, sabe? De ferramenta Eu tenho um monte de parafusos lá perdidos Ah, vai levar eles mesmo Foda-se Eu moscou pra caralho Eu pretendo ter acordado mais cedo Mas eu jurava que o negócio fechava 2 horas Mas tá bom, mano Não consigo dar um jeito Ah, e sem contar Que eu vou ter que arrumar o abdutor Adutor ainda Que o cabo estourou O pior é que eu não tenho cabo Eu ia comprar Acabei não comprando Só que tem um equipamento lá embaixo Que ele Tá com a medida certinha Só que aí Do cabo, né? Do cabeamento Que é o pulling, né? O fazer costas E a gente não vai montar ele agora Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar dele Passar pro Pra Pro banco abdutor Adutor E depois Quando eu terminar de arrumar ele Que eu vou pintar ainda O caralho Vou dar uma reformadinha nele Aí eu Aí eu faço a correira E compro Mais cabo Vou até comprar mais Pra deixar lá na academia Pra quando acontecer esses imprevistos Eu não ficar na mão, entendeu? Eu tenho que ir lá Comprar de novo Caralho Aí eu já deixo no esquema já Então É isso, né? Aconteceu o que eu mais temia Puta que pariu, mano Por que o cabo que tem aqui Mano, eu vou tirar desse aqui Foda-se Esse daqui, ó Tá bom Eu ia tirar daquele equipamento Não vou tirar desse aqui, ó Que eu acabei descendo também Que ele tá meio badarós Vou falar pro cara informar Cadê o balde? Tá aqui Aí eu tenho um monte Maravilha Aqui, ó Meu, preciso ter uma maleta De ferramenta decente Essa aqui Tá só por Deus Acho que isso aqui dá certo Deixa eu ver se dá encaixe Onde eu coloquei essa porra? Nossa, foi do meu lado Esse aqui mesmo Já era Agora é só achar mais três E três ruelinhas pra colocar aqui também Onde eu coloquei essa porra? E aí Onde eu coloquei essa porra? Meu, seguinte Esse aparelho hack Ele tá excelente, só falta montar, literalmente Só que o que acontece Tava dando uma olhadinha aqui na roldana Né Esse aqui tá legal, esse aqui tá travando um pouco Esse aqui tá show, show Da hora, tranquilo Mas ó, essa aqui tá dura Pra caralho E essa aqui também, ó Tá muito duro Então Se eu colocar do jeito que tá Ah, sem contar que eu ainda coloquei Essa parada aqui, que é como se fosse um Um negócio de limpar mesmo, sabe? Pro negócio correr legal Mas não tá funcionando Então, putz Eu vou dar um salve aqui no parceiro Pra ver se ele consegue Dar um jeito aqui Porque, meu, não vou montar se nem for dentro Vou arrumar só o banco abdutor Só que tá zoado E vou Vou nessa missão, né De Dar um salve nele Ver se ele consegue aqui vir me dar uma força Pra Pra gente conseguir arrumar isso aí Hoje ainda, né? Vamos ver Desmontar aqui, sei lá Ele que manja Se não Se não Só no final de semana Mas Pelo menos eu vou subir o De Fazer ombro E vou subir É isso Subir de fazer ombro E arrumar o O banco abdutor e adutor Meu Tô aqui na luta Parecendo o nome das cavernas Não tem Ferramenta, né? Tem que dar um jeito com que tem, né? Tô aqui esbagaçando Essa porra desse filme Pra ver se solta Filha da puta Só mais um pouquinho Aê, porra Tirei Maravilha Ressou trucau caba Já era aqui Depois de Alguns minutos Que eu consegui Resolver Mas aí Foi trampo, hein? E na moral Eu não gosto de mexer Com essas porra não, velho Tinha paciência nenhuma Mexer com pecinha Parafusar O caralho Desmontar Odeio fazer essa porra Mas tem que fazer, né? Fazer o que? Se eu não fazer Quem vai fazer, né? Mas é isso Tô pra cima Tem um molecada aqui na frente Jogando bola E eu vou ver Se eles me ajudam a descer Esse equipamento aqui já, velho Eu não quero vir mais tarde Só pra fazer isso O Haki Esquece Mandei mensagem pro Caetor Esperando ele me responder Pra ver se ele consegue arrumar Eu vou descer essa máquina só Muita do açude Vou descer na cara André Zex André, me ajuda aqui, por favor Tem o Dom? Que? Você é louco, André Você tá só com os kits da Adidas, hein? Você tá demais, hein? Fala Tô gravando Você vai aparecer no canal de novo Tá ligado que tem a nós na fita, né, André Zex? É, velho Que é a showcase Ô, me ajuda Descer um equipamento de ombro ali, por favor, mano Não é pesado, não É rapidão E aí, você tava onde? Buscando jovem a pé, pô Buscando a molecada Levando pra igreja? Da hora, André Isso mesmo Tá certinho A gente é youtuber, né, André? Ó Ó, ó Vamos afastar Vamos carregar esse aqui, ó Qual? Esse aqui, ó Esse aqui? Suave? Vamos levar lá em cima? Levar lá pra cima Nossa, brigadão mesmo Salvou Mas vai pra igreja agora Segura Ô, senhor, por favor Pega o salvo pra mim, hein Tem que ir pra um bocão de jovens ali no caminho ali pra mim, não? Pegar onde? Ali, eles estão vindo no caminho acima Na rua Vamos lá Você me ajudou, eu vou te ajudar agora Eles estão mais ou menos ali no São Isabel? É, tudo aí ali Tá, vamos aí Eles estão vindo na caminhada, velho Demorou, vamos lá Só travar aqui o portão Tá, eu vou pegar meu celular, hein, capitão Uma mão lava a outra, não é verdade? Vou pegar aqui meu celular só Nossa, mano Cansa, hein Na moral Mas aí O tamanho do bichão grandão, bonitão, né Tirar esses Esses papéis aqui que a gente colocou pra não cair tinta Nossa Você é louco tão puto Então eu já busquei a municada já Com o André Zex O bichão me deu maior força E meu, já Porra, consegui arrumar esse equipamento aqui O abdutor e adutor Já vai salvar O pessoal tava reclamando Já tinha que ter arrumado uns dias já Mas graças a Deus já arrumei Era só trocar o cabo Mas é o que eu falei Agora eu vou comprar cabo Vou deixar de reserva Pra não ficar dando essas bancadas Mais um equipamento aí pra academia Graças a Deus Desenvolvimento de ombro Porra, sensacional Regulagem, levanta o banco Essa parte aqui também você consegue regular, né Joga mais pra frente Vai um pouco mais pra trás Esquecemos de pintar aqui Pintamos com ele encaixado Então, porra Nem se ligamos em tirar ele e pintar Mas tá bom E é isso aí Como eu sempre falo, né Um degrauzinho de cada vez Tô felizão aí por tudo que tá acontecendo Tô indo pra cima E, porra, tô confiante Tem muita coisa pra acontecer aí na academia Até final do ano Se Deus quiser Muita coisa boa aí pra galera que treina aqui Que vai treinar futuramente Até pra mim mesmo Que puxa um serra aqui todos os dias Não troco minha academia por academia nenhuma Pode vir smartfit O caralho que não adianta, velho A minha academia é foda Não troco ela por nada Tô muito orgulho dela E é isso, né Vamos pra cima, galera Tamo junto Valeu todo mundo que fortalece Todo mundo que acompanha aí meus vídeos Fico felizão Cada palavra de motivação de vocês É muito gratificante pra mim Fechou? Tamo junto Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis e até a próxima